O programa Casados à Primeira Vista acabou no passado dia 31 de dezembro, mas ficou tanto por contar. Vidas suspensas, verdades ocultas, histórias pouco claras. Um dos grandes protagonistas é o Oliveira, que, relembremos, casou com Ana Águas, com quem não quer cruzar-se, nem por sombras. De referir que, até a este momento, o motorista de semi-revoques fez questão de manter as devidas distâncias com tudo o que o liga ao formato B, e, ao contrário de todos os colegas, rejeitou os sucessivos convites a SIC para prestar declarações. Porém, a entrevista que Eliana voitou a Júlia Pinheiro, transmitida esta quinta-feira, dia 10 de janeiro, mudou o rumo da história. Eliana elogiou o goleirinho assentou-se à conversa com Júlia, ver mais promenores aqui, e fez declarações marcantes. Magoada com a ex-amiga Ana Águas, Eliana elogiou a perspicácia de Ogo, que referiu ter estado sempre um passo à frente, em relação a todos os outros participantes. Certo é que, com a sua entrevista, a menina das caudas da rainha conseguiu convencer Hugo a manifestar-se. O, ainda, marido de Ana Águas, de imediato, agradeceu a solidariedade de Eliana. Tenho de agradecer as tuas palavras nem de vista e, em especial, as que me foram dirigidas. Sempre desejei o teu vosso bem. Hoje em dia desejo só que estejas com a mente tranquila, porque o verdadeiro humor irá depois ao teu encontro-abraço, escreveu Ilugo, com a hasta que já não larga vai de coração. Pela mão de Hugo Oliveira, amanhã de sexta-feira, dia 11 de janeiro, trouxe novidades. Por ti. Por todos. Hoje irei regressar. Mais de dois meses depois aonde não fui feliz. Jamais vos deixaria sem uma palavra. Bom dia, anunciou no Instagram. As palavras explícitas denunciam que, finalmente, obterá dado a Júlia a oportunidade que a veterana tanto queria, ouvi-lo. No entanto, alguns seguidores sublinham que, possivelmente, seria melhor manter o silêncio.